Agora vamos ver o jogo de localização geográfica. Esse jogo é feito com imagens de satélite do PA Benfica. Aqui a gente tem uma imagem de satélite do PA Benfica em 2009, e aqui a gente tem uma imagem de satélite do PA Benfica em 2016. O objetivo dessa atividade é, com essas cartinhas, encontrar onde é que elas estão aqui nessa grande carta. Então, aqui a gente pode ver que temos números aqui e aqui. Esses números são as latitudes e as longitudes, não projetadas em grau, minuto e segundo aqui, e projetadas em metros aqui. A gente tem a mesma coisa nessa segunda aqui de 2016. O aluno, cada aluno então vai ter uma carta, e ele vai ter que dizer para o professor, ah, professor, essa carta aqui está aqui, por exemplo. E cada um vai ter que dar a resposta para o professor. Com essas mesmas cartas aqui, a gente também pode jogar o mesmo, porque cada carta está em dobro. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o jogo de Memo é bem simples. A gente pega as cartas, a gente mistura, a gente vira elas, e pegando aqui uma carta e a outra, se as cartas forem diferentes, a gente perde e vira de novo as cartas. Se forem as mesmas cartas, a gente ganha um par. A pessoa que tiver mais pares completados, ganha a partida. Boa partida para todo mundo!